Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Afinal, o que significa a independência ou a autonomia do Banco Central? Acompanhe com a gente. Discutido no Brasil há quase 30 anos, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou o texto base referente ao Projeto de Lei Complementar número 19 de 2019 com origem no Senado Federal que justamente dispõe sobre a autonomia do Banco Central. Basicamente, antes da gente discutir especificamente vantagens e desvantagens sobre essa autonomia do Banco Central, eu queria antes relembrar três características importantes deste projeto. Vamos lá. Primeiro, o Banco Central terá como objetivo, ou seja, buscará como principal atividade, como seu mantra, a estabilidade de preços, além, ou seja, secundário, o objetivo, mas garantir o pleno emprego. Ou seja, a partir de agora, o Banco Central passa a ter um duplo mandato, ou o que nós brincamos e dizemos um duplo mandato light. Afinal, deverá garantir, terá autonomia para garantir a estabilidade de preços e também buscar o pleno emprego. Segundo ponto, cria mandatos de quatro anos para o presidente e os diretores do Banco Central. E, aliás, esse mandato de quatro anos, o ideal é que pegue uma parte de um governo e uma parte de outro governo e que sejam diretores ou até mesmo o presidente do Banco Central nomeado pelo presidente, mas que terão total autonomia e independência na condução da política monetária, desde que atenda aqueles dois principais objetivos, estabilidade de preços e também a busca pelo pleno emprego. Terceiro ponto, o Banco Central passa a ser uma autarquia de natureza especial. Peraí, Haroldo, o que significa isso? Na prática, ele deixa de estar vinculado, ou seja, sob a hierarquia de um ministério, atualmente sob o Ministério de Economia, e passa a ter autonomia administrativa, operacional e financeira. O que define essa questão de autonomia ou até mesmo independência do Banco Central é a fixação de mandatos de quatro anos, geralmente não coincidentes com o do presidente da República, mandatos que têm total autonomia para a condução da política monetária no Brasil. Totalmente diferente do que acontecia até então, quando esses gestores, dirigentes, diretores e presidente do Bacen poderiam ser demitidos pelo presidente da República. Com a aprovação do texto base sobre a autonomia do Banco Central pela Câmara dos Deputados, isso mostra e passa ao mercado financeiro nacional e internacional uma mensagem, o de que finalmente nós vamos começar a andar com a agenda de reformas. No entanto, quando falamos sobre esse aspecto de autonomia do Bacen, nem sempre é só vantagens. E eu agora quero me dedicar a discutir com vocês quais são as vantagens e desvantagens. Nos países onde não há a autonomia, ou seja, a independência do Banco Central, a política monetária, principalmente a definição da taxa de juros, ela é executada pelo Banco Central. Mas existe uma certa interferência, uma certa ingerência do governo na condução da política monetária. Eu vou exemplificar. Robert Lucas, ele que foi um grande economista, inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Economia, argumentou que os governos tendem a influenciar a política monetária especificamente em períodos eleitorais. Por exemplo, pouco tempo antes das eleições, o governo acaba sendo tentado a reduzir a taxa básica de juros da economia, por um motivo bastante simples. Isso implica num aumento da renda disponível, acaba reduzindo o desemprego e aumentando o crescimento econômico, mesmo que à custa de mais inflação. Em função deste contexto, deste panorama que eu estou contando para vocês, é que surge justamente a ideia de independência, de autonomia do Banco Central. Ou seja, que se busque a condução da política monetária de forma isenta da condução da política, ou seja, do bel prazer do presidente ou daquele que está no governo. Em outras palavras, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Os governos nem sempre tomam decisões técnicas. E muitas vezes são decisões políticas e que acabam levando a uma condução errática da política monetária. Por isso que, primeira vantagem da autonomia, da independência do Banco Central, é justamente blindar o Banco Central da interferência política. Essa ideia, ou seja, a proposta de autonomia do Banco Central, ganhou força e adeptos especificamente durante a década de 70. Numa espécie de contra-revolução, uma espécie de ataque às propostas keynesianas que vinham dominando durante aquele período. Portanto, você deve imaginar que no Brasil essa discussão sobre a autonomia do Banco Central não é nova. Vem justamente desde os anos 70 e 80 no Brasil. Mas nós precisamos lembrar o seguinte. Nos governos Lula, Temer e FHC, o Banco Central no Brasil já tinha, de certa forma, o que nós dizíamos e classificamos como uma autonomia informal. Quando eu falo autonomia informal, é justamente porque ao longo destes governos, o que nós observamos foi justamente uma certa autonomia, mas em alguns momentos havia, de fato, ruído e tensão, tanto pelo lado do Banco Central quanto pelo lado do governo. É importante lembrar que durante o governo Dilma, ela simplesmente declarou que o Banco Central não teria autonomia, e certa vez, inclusive, sobre a presença do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que não utilizaria política monetária para atacar justamente a inflação. Pessoal, o que é mais interessante é o seguinte. A principal vantagem, a blindagem do Banco Central em relação à interferência política. A segunda grande vantagem é que justamente os países cujo Banco Central tem essa independência e autonomia, ao longo do tempo, são os países com menores taxas de juros e, consequentemente, também com menores taxas de inflação. E não é coincidência. Uma outra característica interessante é o fato de que a maioria dos países que adotam o regime de metas de inflação terem um Banco Central independente. O Brasil, desde 1999, adota esse regime. No entanto, é uma das poucas exceções que até então não tinha um Banco Central independente. Uma outra curiosidade é o fato de que o Banco Central já ter nascido independente no Brasil lá em 1964, mas ter perdido essa independência três anos depois, ou seja, os seus presidentes e diretores não terem a garantia de mandato. No entanto, assim como o casamento, nem tudo são flores, não são apenas vantagens. Por isso que agora eu vou me dedicar a comentar com vocês as desvantagens deste projeto, especificamente da autonomia do Bacen. Um estudo do Banco Mundial, publicado recentemente, em janeiro de 2021, argumenta o seguinte, a independência do Banco Central acaba aumentando ainda mais a disparidade entre ricos e pobres. Em outras palavras, o que esse estudo mostra é que existe uma correlação positiva entre a independência do Banco Central e a desigualdade social. Isso em função de três aspectos. Primeiro ponto, a independência do Banco Central acaba limitando o alcance da política fiscal, ou seja, acaba restringindo uma eventual política fiscal que vise uma redistribuição de recursos. Segundo ponto, acaba estimulando uma desregulamentação do setor financeiro. Um setor com maior desregulamentação acaba gerando uma pressão positiva sobre o preço dos ativos e que, por sua vez, beneficia principalmente os investidores e o mercado financeiro e, consequentemente, a classe mais abastada da população. Terceiro, para conter pressões inflacionárias, os governos acabam adotando políticas que acabam reduzindo o poder de barganha dos trabalhadores. Ou seja, quando nós juntamos isso com os outros dois aspectos anteriores, é justamente o argumento deste estudo do Banco Mundial que a autonomia do Bacen pode levar a aumento de desigualdade social. Essa é a crítica mais forte. No entanto, é importante dizer o seguinte, a política monetária, a partir de agora, passa a ser executada por um conjunto de pessoas que não foram eleitas pelo voto popular, mas sim indicadas pelo presidente da república. Essa é uma outra crítica muito forte. Dará autonomia para a condução da política monetária, especificamente no Brasil, por pessoas que não necessariamente foram eleitas pelo voto popular. Uma outra crítica muito forte que existe diz respeito a segredo, sigilo, que a partir de então as decisões passam a ser tomadas de uma forma mais sigilosa e não tão transparente. E do outro lado, a crítica que sempre aparece diz respeito ao fato de favorecer principalmente os grandes bancos e o mercado financeiro. Pessoal, em resumo, o que nós observamos é que se trata de um projeto de lei. E não só um projeto de lei, mas que agora vira realidade no Brasil, que vai enfrentar prós e contras, vantagens e desvantagens. Ao longo do mundo e dos países que adotaram o regime de metas de inflação, o Banco Central autônomo e independente acabou virando uma realidade. Aliás, o que é interessante é que no Brasil, a partir de agora, o projeto de lei recentemente aprovado pela Câmara e que ainda vai para a sanção presidencial, acaba modernizando, de fato, toda a nossa autonomia e garantindo essa autonomia formal. Mas não cria novos instrumentos. Portanto, ainda temos um longo caminho pela frente. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. E mais do que isso, observem, tem uma característica extremamente importante. A autonomia do Bacen é uma forma de blindar o Banco Central da interferência de políticos, principalmente aqueles populistas. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto